A pegadinha do torno tá simplesmente sensacional. Pegadinha inédita no Jogo Clube Show desse domingo. Opa. Ô, tipo, que isso? Que isso o quê? Quem é você, mano? Não, uma pessoa que tá aqui, né? É, você quer o quê comigo? Tem passagem, mano? Passagem do quê? Tô perguntando se tem passagem, tem passagem. Você quer rô de mim, irmão? Você nem conhece aí de casa com o meu dedo, tio? Tem passagem, mano? Tem passagem do quê, irmão? Você quer saber do quê? É, você que tá perguntando se tem passagem? Sabe o que acontece? O que que fica, então? Calma, meu, você tá nervoso? É lógico, você vem uma hora 10 e que enche o seu saco. Comprei de trem e o meu era de metrô. Por que que eu vou fazer? Não, é um passe, só que eu peguei errado. Ô, irmão, eu também tô caçando trampo também, você vem com um gole de passe? Eu vou saber se... Vou, rapaz, vai. Vou procurando emprego sentado aqui. E aí? E aí? E aí? Pera. O que é isso? Calma. Assustou? Tem passagem? Não, não, não tem passagem não, eu sou trabalhador. Tô perguntando se você tem passagem. Tem passagem? Mas você é quem? Você é polícia? Você vai querer que eu me identifico pra você? Com certeza. Você quer que eu me identifique? Com certeza. Vou me identificar e você vai ficar pianinho, tá? Isso aqui é uma passagem pro litoral. Eu comprei... Litoral? Isso. Para aqui, me dá um susto. Tô achando que você é polícia. Não, é que eu comprei errado. Você tá tão louco? Você é fora? Pô, tá maluco. E aí, João Kleber? Bele? Só uma luz, hein? Pisou na bola na quebrada, eu cagueto. Roda aí que você vai saber por quê. Amuleta! E aí, João? Tô com a ideia com você. É, peraí, eu tô te roubando, mano. Baixa a mão. Baixa a mão, mano. Tá em choque. É o seguinte, o cara falou que é o seguinte. Tá dando uma mancada na quebrada por quê? Que mancada o quê? Você nem me conhece, mano. Mancada com quem? Você tirou tudo na minha cara, mano. Tá dando uma mancada na quebrada por quê, mano? Mancada com quem, mano? Eu fiquei sabendo uma noite. Você não tava assim ontem lá na vila, dando uma mancada, mano? Tem mais o que fazer. Calma, mano. Calma, mano. Que parada é essa daí que você tá dando uma mancada lá na quebrada, mano? Você é louco? Dando uma mancada, cara? Nem te conheço, rapaz. Tá dando uma mancada? Vem aqui, mano. Trocando ideia com você. Tá em choque, mano? Tá louco, maluco? Você é louco? Você é louco? Mancada lá na quebrada, mano? Que quebrada, maluco? Nem sou daqui, rapaz. Tá louco? Bahia, baixa a bola, mano. Baixa a pano, rapaz. Os caras falam que você tava assim, ó. Você é louco, mano? E aí, João? Eu tô pegadinha ali, a câmera lá. Eu tô pegadinha, mano. Meu praça bonita aqui, hein? Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Posso sentar aqui? Descensa aí. E aí? Beleza, Renan? Eu saí da colônia, velho. Eu tô em liberdade, mano. É o seguinte, mano. Eu tô sem nada, velho. Sem nada. Sem dinheiro. Esse radinho aqui tá zoado, hein, mano? É, então. E aniversário da minha coroa também, mano. Da minha mãe. Não tem nada pra dar pra ela. Eu queria dar uma bolsa pra ela e tal. É, uma correntinha. Alguma coisa assim do... Do gênero. Moço. Pode ficar aqui. Tô atrapalhando? Hã? E aí? Qual que é a pegada? Sensa aí. E aí, mano? Firmeza mesmo? Parada? É, mano. Eu tô em liberdade aí. Aí, mano. Peguei aí. Eu saí da colônia ontem. Então, eu tô sem roupa, sem nada. Tô precisando de um tênis, mano. Tá ligado? Tô precisando de uma mochila também, mano. O celular também tá zoadinho, mano. Tô querendo o celular, mano. Eu tô no desespero mesmo, tá ligado? Eu não queria fazer besteira, mano. É. Ai, sensacional. Não, eu tô ligado. Não, eu tô ligado. Mas qual que é a pegada? Firmeza, mano? Sensacional. Cê é louco? Eu tô em liberdade, mano. Eu saí da colônia hoje, ó, velho. E o seguinte, eu tô no veneno, hein, mano. Vou ficar tomando sol na cabeça nem ferrando, hein, mano. Tá ligado? Sabe aquele tênis lá que não tem cardarço? Lá que é um disco? Lá você só aperta. Eu tô doido pelo daquele lá, mano. E esse radinho aqui tá zoado também, hein, mano. Preciso de um celular bacana mesmo. Um celular tipo top de linha, mano. É, mochila. Tô precisando de mochila. Tô precisando de uns baratos aí, mano. É. A pegada é essa, mano. Eu tô sem nada, mano. Tô precisando de um tênis. Tô precisando de uma mochila, de um celular. Tô precisando, né. Vou ter que dar um jeito aqui. Eu tô no veneno, mano. Já tô me tremendo todo já pra não fazer besteira, mano. É, sério. Ô, chega aí, chega aí. Chega aí rapidinho. Deixa eu te falar. É a pegadinha. A câmera ali, ó. Chega aí. Tá bom, vou aprontar. Pegadinha no show, Cláber Show. Você tem um suco de laranja aí? Natural? Olha, já tem açúcar. Se você quiser mais, eu pego, tá? Tá bom, tá? Com licença, simpatia. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Suquinho também, calor, né? É bom, né? Vitamina C, né? Pá. Nossa senhora, que falta de educação. Nem olhou pro cliente. Você viu? Ela é meio desligada, né? Nossa, você viu que falta de etiqueta? Gente, eu tô procurando emprego desde de manhã, gente. Eu só quero tomar um suco, comer um lanche. Não achei nada. Nada. Tá cansado, né? Esperar, né? Sem ninguém pra me atender, não? Ouço, meu. Oi? Calma, querida. Tô tomando suco aqui de boa, você vai me atender? Calma. Que isso? A senhora veio até aqui nem pra minha cara, olhou? Eu tô fazendo uma chapa. Desculpa, querida. Desculpa, eu quase derramo o suco. Perdão. Ai, João, tá vendo minha situação aqui, né? Mas não esquenta a cabeça, não. Fica tranquilo. Eu me viro. Se vira? Você vai apanhar, meu. Eles estão na Avenida Paulista. O semáforo fechou. Olha quanta gente. Ele pede ajuda a moça. É uma mulher, né, chefe? Olha o que vai acontecer. O que é isso? Olha, todo mundo para pra ajudar. Só pô aqui, ó. Mas ele, peraí, ele não tá machucado? Eu tô fazendo test drive com essa cadeira, você acredita que... Tão me ajudando, moça, filantra? Não, peraí, deixa eu te falar. Na Avenida Paulista. Eu tô fazendo test drive, o que foi? Tá maluco, você fez eu te ajudar, mas o que? Eu tô andando normal. Andando normal, você quer me ver? Vem na São Silvestre. Tá bom, Zé, estão firmeiros fazendo exercício comigo aí. Não gosta de apanhar. Ele diz que tá fazendo test drive. Vai devagar aí, viu? Devagar, devagar. Me pede ajuda, me destaca, que é quebrado. Olha, ó. É, devagar, eu falei. O pessoal tá preocupado, o pessoal na rua ajudando. Ô, quer me machucar, mano? Brincadeira, lá. Ó, de repente ele começa a andar normal. Tô fazendo test drive nisso aqui, parece que não funciona. Tô fazendo... Não, calma aí, eu tô fazendo test drive na... O que é isso? O que é isso? A senhora vai tentar apaziguar. O que é? Eu tô fazendo test drive, meu. O que é isso? Oi, tá nervosinho? Aqui, ó. Tô bonzão, ó. É um cara de pau. Devagar. Pera aí, devagar, pera aí. A pessoa que tá ajudando, pensa que ele tá com o pé pegado. Falando devagar, devagar é assim, ó. Devagar é na manha. Ô, mas tá louco, meu. O quê? Tá louco, meu? Falei pra ele devagar. Quem falou? Eu tô fazendo test drive na cadena. Ô, o que foi, mano? Ô, o que foi? Olha isso. O que foi? Pera aí, mano? É uma mista, gente. Tô cara brava. Devagar, meu. Ô, você é surdo, velho. Ô. Devagar, meu. Ô. Tô falando devagar, velho. Todo mundo olhando, olha. Põe lá, ó. Ó, tem pessoas pra ajudar. Ai. Põe lá. Pega a cadeira aí, ó. Ó, o cara tá ajudando. Pensa que ele tá com a perna quebrada. Eu tô fazendo... Pera aí. Tô fazendo test drive da cadeira. Pera aí. Tem cadeira, é? É test drive que tá fazendo. Ô, pera aí. Pera aí, mano. Pessoa olhando na rua, olha. Não, é test drive. Pera aí, ô. Maschou a minha perna aqui, ó. Pô, agora você machucou de verdade, mano. Olha o que ele vai fazer, ó. É um cara de pau, meu. Conhece o filho do raio? Aquele que faz assim? Isso aqui é tabozete ali. Devagar. É um cara de pau. Devagar, ó. Devagar, meu. Olha só, meu. Levanta, ajuda aí. Todo mundo olhando. Falando devagar. Quem? Ó, tô fazendo o teste drive da cadeira. Da cadeira. O cara levanta a cadeira, mano. Bem feito, Daniel. Bem feito. Da cadeira. Vai. Pode vir, Elitio. Se choveu o que, eles vão aprontar esse cara. Já aí, beleza? Encoeriadinho aí, mano. Pegadinha inédita. Beleza? Demorou? Vamos limpar aí? Vamos, vamos. Dá um trato aí, por favor. Demorou. Fala aí, mano. Vou te contar. Que isso? O pomo gigante. O que o pomo vai fazer aí? Olha agora. Acabou de lavar o carro, o cara apagou e o pomo vai fazer o quê? O pomo gigante. Falei? Acabei de falar. Ainda bem que você acertou de pomo. Não, calma aí, Delicio. Delicio não, mas respeite comigo. Eu sei. Não, Delicio não. Calma, mano, irmão. Vai, cara. Pô. Você é muito estressadinho. Não foi eu, foi o pomo, mano. Ah, louco. É o pomo. Eu já vou limpar, já. É folgado. É folgado, rapaz. É muito folgado. É folgado, mano. Olha o que ele fez com o carro do cliente. Ó, mais um. Mais um de bala voltando. E aí, irmão? Beleza? Dá um talento aí. Perdão? Ô, tá nervoso? Gosto de tomar banho não, né? Ah. A região tem pomo pra caramba, mano. Solta o rojão, não adianta, velho. O cliente fica doido aí. Você não vê o que vai acontecer. Só me adianta a grana. Isso. Ó, agora ele vai embora. Lavou o carro. Aí o pomo vai. É só secar, hein? O pomo gigante tem. Falei pra você, os bichos, os bichos, quando tá com dor de barriga. Ó lá. Ó lá, ó lá. Ó lá. É o que? É o cavalo? Não, mano. Não tem jeito. Ó. Não. Ih, o cara ficou bravo, mano. É louco lá do bagulho. Ó o pomo lá. Pô, você é louco. Peraí, eu vou te falar, mano. Ó o pomo lá, mano. Ó o pomo lá. Ó lá, mano. É o pomo lá. É fogado. É fogado. Esse palinho é fogado. Ó o que ele vai fazer. Ó o que ele vai fazer. Olha o que ele... Ele quer apanhar. Só pode ser. O que é isso? O que que foi? Peraí, mano. Ó o pomo. 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 Ó o carro da mulher. É, tá bem, coisa. Tem que pagar antes. Depois é só secar ali na frente. Só vou te pedir um negócio de coração. Toma cuidado com os pomos. Pelo amor de Deus. Eu tô, porque eu tenho medo. Tem medo? Cuidado com o pomo, fricô. Olha agora. Olha agora. Lá vai o pomo. Lendor de barriga. Só secar lá. Falei, meu. Falei pra você que os pomos aqui... Hã? Nem é essa. Ah, acertou. Literalmente. Vomitada de pomo. É? Não. O que que eu falei? Qual que eu sei? Qual que ela não sei? Olha o pomo lá em cima. Olha lá em cima. Ih, ela é brava, hein? Ela é brava. Querida, foi o pomo. Eu tô atrasada. Meu, ela é de palhaçada. Ela está de palhaçada na cara. Não, querida. Não foi eu. Foi o pomo. Olha o que ela vai fazer. Você vai lavar. Vai lavar. Ih, bem feito, Toninho. Vamos, vamos. E ela é brava, meu. Essa mulher... Essa mulher é xarope. Se vira aí. Toninho, vai aí, não. E aí, ô. Mulher, dor. E aí, João Kleber. Fala, Toninho. Beleza? Beleza? Hoje eu estou só na fiscalização. Vai daí que eu vou daqui. Hoje tá... Olha, tá muito bom o programa. Olha, no João Kleber, o senhor ainda tem muitas atrações. Isso é só o começo. Mais domingo, hein? Caraca, também é louco pra ir pra casa. Deixa eu... Faça uma pergunta. Quem é essa aí, né? É minha mãe, rapá. Ah, tá explicado. De boa. Não, tá explicado. Olha o que eu vi. La cara aí, né? Feio na merda. Que salataria sua. Você estava chamando minha mãe de feio? Não. Você quer que eu chame de bonita também? Lógico. Ah, mas... É você, mano. Olha a salataria. Zoadinha. Mano. Mano, não. Estou falando pelo menos pra te dar na real, mano. Vai se olhar no espelho, mano. Eu? Aqui é um dragãozinho aí, velho. Para com isso, rapaz. Calma, eu estou falando na real, mano. Não é não? Que é o quê? Tá, beleza, então. Então fica de boa aí. Você é o filhote de dragão. Você é filhote de dragão. Filhote das bruxas. Uau! Ô, Toninho. Ô, Toninho. Ô, Toninho. Ô, Toninho falando. Quer ver? Você está falando de quê, mano? Não, estou falando. Não é de você, não. Não. Fala aí, irmão. Quem que é essa aí? Minha namorada. Hã? Minha namorada. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não dá, velho. Pelo amor de Deus. Não é bagulho, irmão. Pelo amor de Deus, mas você está louco? Não, estou apenas te ajudando. Estou falando a real. Tá louco de falar da minha mulher? Não estou falando. Sua família é um dragão, velho. Tá bom. Desculpa. É folgado, meu. É folgado. Pessoal, mano. Daqui nove meses, primeiro dragãozinho. Dá uma firmeira. Desculpa aí. Ei, dragão, meu. Ei, dragão, meu. Ei, dragão, meu. Ai, caraca. Olha o que ele vai fazer, o Toninho. É o cara de pau. Olha, é o cara. Quem é? Quem é essa? Minha namorada, mano. Tem algum problema, mano? Consegue beijar isso aí à noite? Eu desço aí de casa. Eu estava na madruga toda noite. O dia inteiro na rua. Quem está precisando? Não. Moleque, rapaz. Não, não é moleque, não. Ana é feia, mano. Ela é feia, não? É folgado. Esse Toninho é folgado. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. O que foi? O que foi? Não? Não. Que invasão é essa? Que invasão? Para abrir meu celular. Olha, eu estou tentando te ajudar. Ajudar o quê? Quem é essa daí? Eu sei, mas quem é essa? É meu namorado. É o quê? É meu namorado. Você é louco. É corajoso, hein? E aí? Não, eu estou falando. Não, eu estou falando. Não, eu estou brincando aí. Joga esse dragão no lixo. Joga o celular. Não, eu só estou... O que você tem a ver com isso? Não, não é que querer ter a ver com isso. O que você tem a ver com isso? E aí? É feia. É feia mesmo. É feia mesmo. É feia você. Eu sou feia? Não, eu sou feia. Você é lindão. Beleza. Ai, ai, ai. É feia! É feia! É feia! É feia mesmo! Dragão! Ele é doido, meu! Qual foi, mano? Você está olhando aí para o meu celular aí? Você é doido, hein? Você segue, hein? Ele vai apanhar? Ele vai apanhar? Você é doido, hein? Calma aí, irmão. Calma aí. Você é louco. Quem é que é? É minha mulher, é minha mulher. É minha esposa? É minha esposa. Deixa eu ver. Você é doido, hein? Meu Deus do céu. O que é isso? Pera aí, tiozão. Pera aí, mano. O que é isso? O que é isso? Pera aí, mano. Brincadeira ali, ó. Pegadinha lá.